Que bom Que eu te encontrei Parece aquela vez Que o amor nasceu Pra nós Eu não sei o que fazer Só quero te querer Na minha vida E em mim Porque te amo Agora compreendi Que a vida Para mim É feita só de você Vem Não deixe pra depois Que o mundo É de nós dois Te amo eternamente Não Eu nunca tive alguém É grande o teu valor Não quero te perder Não Quem sabe o teu orgulho vai Levar você pra longe Mas veja nos meus olhos Eu te amo Porque eu te amo Agora compreendi Que a vida Que a vida para mim É feita só de você Vem 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 Não deixe pra depois Que o mundo Que o mundo é de nós dois Que o mundo é de nós dois Te amo eternamente Não Eu nunca tive alguém É grande o teu valor Não quero te perder Não Quem sabe o teu orgulho vai Levar você pra longe Mas veja nos meus olhos Eu te amo Eu te amo Porque eu te amo Agora compreendi Que a vida para mim É feita só de você Vem Não deixe pra depois Que o mundo é de nós dois Te amo eternamente Não Eu nunca tive alguém É grande o teu valor Não quero te perder Não Quem sabe o teu orgulho vai Levar você pra longe Mas veja nos meus olhos Que eu te amo Eu nunca tive alguém Eu nunca tive alguém Eu nunca tive Eu nunca tive Obrigado.